Música Sou fadiga, faltadinha, tirinha Porque a sua vida fora a realidade Sou-te a lembrar, te imaginar, naqueles cozinhar Sabe que não tem, tá a criar marca na boca Sou fadiga, faltadinha, tirinha Porque a sua vida fora a realidade Sou-te a lembrar, te imaginar, naqueles cozinhar Sabe que não tem, tá a criar marca na boca Nós terra tem sovinha, doce, coparão Nós terra tem gruguinha, ponte, minha sovinha Nós terra tem quintura Nós terra tem morne, tem rucosa, sabe Tem criola, criola, nós cozinha Cá, verdiana E tem rucosa, sabe Tem criola, criola, nós cozinha Cá, verdiana Sou fadiga, faltadinha, tirinha Cá, cansou de vida fora a realidade Sou-te a lembrar, te imaginar, naqueles cozinhar Sabe que não tem, tá a criar marca na boca Nós terra tem sovinha, doce, coparão Nós terra tem gruguinha, ponte, minha sovinha 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 Cá, verdiana E tem rucosa, sabe Tem criola, criola, nós cozinha Cá, verdiana Cá, verdiana Também tem furaná Cá, verdiana Matuguita e sanjão Tens gilhera, rapicote No sabor a singular No vida diferente Nos criola, criola, nós cozinha Cá, verdiana Cá, verdiana No vida diferente Nós criola, criola, nos cozinha Cá, verdiana Cá, verdiana Cá, verdiana Cá, verdiana Também tem funaná, batuque e tem sanjão Dez gilhar a picote num sabor a singular Num vida diferente Nós criola, criola nós cozinha Cavaliana e tem um cosa sabe Tem criola, criola nós cozinha Cavaliana e tem um cosa sabe Tem criola, criola nós cozinha Cavaliana e tem um cosa sabe Tem criola, criola nós cozinha Cavaliana e tem um cosa sabe Tem criola, criola nós cozinha Cavaliana e tem um cosa sabe Tem criola, criola nós cozinha Amém Obrigado.